Para chegar até o gesseiro Alexandre Gomes da Silva, a polícia fez um trabalho de investigação. Ele é acusado de estuprar e assaltar uma idosa de 84 anos. O crime aconteceu no último dia 3 de outubro no bairro de Lagoa Nova e chocou pela brutalidade. Alexandre Gomes da Silva tem 38 anos, é natural de Pernambuco e para a polícia não há praticamente dúvidas da autoria dos crimes. Nós já ouvimos testemunhas, a própria idosa reconheceu ele pela voz, pelo fato de ele também ficar estorquindo, querendo o dinheiro de uma casa que ela havia vendido e que ele tinha conhecimento desse fato. O depoimento do taxista que transportou Alexandre na noite do crime, nas proximidades da casa da vítima, também colaborou para que se chegasse ao suspeito. O taxista também ratifica o depoimento das demais testemunhas nesse sentido, então há fortes indícios de que realmente ele participou do crime. A polícia acredita que o acusado tenha tido a ajuda de um comparsa identificado apenas como Daniel. Ele é namorado da doméstica da casa vizinha e teria tido a informação de que a idosa havia vendido uma casa e poderia estar com o dinheiro guardado. Alexandre, o acusado, inclusive é bastante conhecido da família e chegou a fazer alguns serviços na residência onde aconteceu o crime. Na delegacia do idoso, para onde foi levado após a prisão, o acusado negou o crime. Isso aí não é verdade não, senhora, isso é mentira, doutora. Isso aí eu não devo não, eu tenho uma mulher, eu tenho um filho, eu não preciso disso não, graças a Deus eu não tenho não. Você conhecia a senhora que foi violentada? Isso aí eu conhecia já, eu conhecia ela de vista assim, mas intimidade com ela muito eu também não tenho não, tá entendendo? Isso aí eu não devo não, doutora, eu olho para vocês e digo que eu não devo. Mas o taxista disse que você chegou ensanguentado e saiu nas proximidades da casa da vítima. É uma conversa, doutora, alguém está querendo me acusar de alguma coisa aí, mas eu não devo não, eu olho para a senhora, olho para a imprensa aqui geral e digo, eu não devo isso não. Apesar de ter dito em depoimento não se lembrar de tudo o que fez na noite do crime por causa da bebida, para a nossa equipe, Alexandre deu uma versão diferente. Eu bebi na segunda-feira à noite. E lembra tudo o que fez naquela noite? Minha filha eu lembro, porque eu fui para a casa da minha namorada, que mora lá perto, tá entendendo? De lá eu fui para casa dormir, eu não devo nada disso não, agora eu estou sendo acusado de uma coisa que eu não cometi. Alguém está querendo tirar a minha vida, mas eu confio em Deus que ninguém tira a minha vida não. É que eu não devo isso não, eu congresso. Você acha que foi muita barbaridade o que fizeram com a idosa? Rapaz, pira a idade dela é, né, mas só que eu não cometi nada com ninguém não, senhora. Eu olho para a senhora e digo que eu não cometi nada com ninguém. É complicado essa defesa dele, negar a autoria, porque na manhã do crime ele estava com a calça, com manchas de sangue, estava exibindo notas de 100 reais e foi roubado 450 reais, até pelos antecedentes dele, que ele já foi culminado.